Com o bloco de nada, sempre fazendo mais um bolo Aceito um beto e ficando tão low Eu guardo dinheiro na bolsa, só marco esse gol Sport life é só fuga de night No palco, no peito, mordando boneco Virando esse carro porque tem o pé Ficando rico sem usar aqui Eu flow diferente, acho que eu tô no além Acho que eu vou para além Matando esse beat quando canto na minha vez No fuço eu carrego só o meu cartier Grave batendo no beat Ando posturado porque eu sou chique Bonézinho pulado, me deixa tão rich Ela querendo fazer tudo dentro dessa suíte Me pede esse feat Mano, desculpa se eu sou leal Apoio meu bando porque quando eu tava embaixo Ninguém achava isso legal Vento astral, espira o espete que encodei Isso me deixa tão bem Eu não sou tão bom, mas eu já fui pior Saí lá do fundo do poço, meu mano Hoje eu sou melhor Eu vou tá sempre do lado Ando em carro blindado como se fosse GTA Procurado É cinco estrelas Jogado, mocado De plano geral Essa menina querendo Agora meu fico Não fala com o fosso 016 016 016 Eu fiz essa vibe bem mais de uma vez Eu sou aí pequeno, não sou japonês Eu sou japonês Tiro que ainda me conta tudo mais Eu fiz essa vibe bem mais de uma vez Nego ao fim da 016 Ela quer ser minha vez Sempre correndo bem mais que vocês Com bloco de nada Sempre fazendo mais um bolo Acendo um beco ficando tão 016